olá gente mais uma vez estou fazendo mais um canal para vocês aqui estou aqui diante de uma planta muito linda como todos conhecem está ok nós temos aqui o manacá, o manacá da serra o manacá muito lindo muito bacana o manacá aqui está o manacá essa planta aqui ela é multiplicada também por sementes uma coisa muito linda muito bacana aqui está o manacá da serra aqui pessoal o manacá da serra está aqui está muito linda fora da prestação mas ele ainda continua aqui esse é o manacá da serra aqui nós vamos ver mais uma vez aí está o manacá aqui na estrada do domingo continua dando um leque para nós e continuamos com o mundo esse é o manacá da serra aqui da serra muito linda maravilhosa o manacá da serra aqui estão a sua excelente ok a sua excelente ok mais uma vez chega com Deus e que Deus abençoe todos vocês grandemente ok continuam nos inscrevendo no nosso canal e dando um leque para nós agora que viremos para vocês fazer um bom trabalho com o pessoal ok e depois de um exemplo por isso em que nós vamos mais sementes e com Deus que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe Obrigado.